E hoje vamos voltar a falar do vírus H1N1, falar de prevenção, cuidados, sintomas. Confira! Olhando assim para esse céu azul, é difícil acreditar que existem milhões ou até bilhões de vírus e bactérias. É que eles não são vistos a olho nu, mas estão espalhados pelo ar ou são transportados por nós mesmos. Nem sempre as pessoas tomam cuidados para evitar o contágio ou a proliferação de doenças infectocontagiosas. Higienizando as mãos, não tenho esse cuidado mesmo não, o assunto que eu não tenho. Às vezes as pessoas ficam neuróticas com isso, querem andar de máscara, mas o certo era a gente pelo menos andar com um vidrinho de álcool gel para passar nas mãos sempre que puder, né? Já a dona Maria Cabral não abre mão de uma máscara quando sai de casa. É importante porque a pessoa cospe no meu rosto, espirra no meu rosto o tempo todo. Então, se eu puder pôr duas, eu ponho duas. O vírus da gripe é um dos que mais são espalhados em ambientes públicos, como em ônibus coletivo, em corrimões e maçanetas de portas que todo mundo usa. Até um cordial aperto de mão pode ser também uma porta para a transmissão de doenças. Alguns estados do Brasil, como Goiás, onde já ocorreram três mortes este ano, vivem um surto da gripe H1N1, vírus que é transmitido pelas mãos, boca e narinas. Quando houve a pandemia da gripe H1N1 no mundo, 207 países foram atingidos e quase 9 mil pessoas morreram. Aqui no Brasil foram registrados 50 mil casos com 2 mil mortes. Um hábito simples evitou que a doença se proliferasse de uma forma mais rápida. Infelizmente, a população perdeu esse hábito, que é o quê? Lavar as mãos várias vezes por dia. Que é uma medida simples, mas que tem realmente uma grande capacidade de evitar o contágio do vírus. Para lavar, tem que se esfregar várias vezes aqui a palma da mão, entre os dedos, nas costas também da mão e até a altura do punho aqui. E na hora de enxaguar, a pessoa deve enxaguar assim, para que o que você tirou lá da palma da mão não volte para lá e você acabe continuando com a bactéria. Depois, secar bem, porque uma toalha de papel como essa também ajuda a retirar bactérias, vírus que porventura ainda tenham ficado. Uma outra forma de se proteger é usar o álcool em gel também várias vezes. Mas é importante dizer que o álcool em gel não substitui a lavagem das mãos. E passar o álcool da mesma forma que você lava as suas mãos também. E outra medida importante, secar, usar toalhas de papel ou mesmo de pano, para poder você retirar as bactérias ou vírus que tenham nas suas mãos. E além disso, uma outra forma de se proteger também, principalmente de evitar a transmissão do vírus, é você usar máscaras protetoras como essa, principalmente se você está tossindo muito ou espirrando. Este médico infectologista diz que esses cuidados são essenciais na prevenção de doenças. Ao sair de casa e ao retornar em casa, principalmente, sempre lave as mãos antes de se alimentar, antes de cumprimentar os seus familiares, para que você reduza essa possibilidade de transmissão do influenza e de outros germes. A preocupação com o aumento de casos de gripe H1N1 levou a Diocese de Bebedouro, interior de São Paulo, a suspender aperto de mão e a entrega de hóstia na boca dos fiéis. As mudanças no ritual litúrgico na Igreja Católica foram adotadas também pela Arquidiocese de Goiânia, que reúne 27 municípios da região metropolitana da capital. Essa nossa atitude, nesse momento em que vivemos o surto do HN1, é sempre o serviço da Igreja à disposição para a vida.